O Jefinho ontem acabou dando um susto bem grande na gente, mas parece que tá tudo bem. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu só vou pedir aqui pra você se inscrever no nosso canal, deixar o sino das notificações ativadas, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora pro vídeo. O atacante Jefinho torceu o tornozelo na última quarta-feira enquanto participava do Jogo das Estrelas, evento tradicionalmente organizado pelo ex-jogador Zico. Apesar das cenas desconfortáveis do atleta mancando e logo após sendo atendido pelos médicos de plantão no Maracanã, o jogador conversou rapidamente com o repórter do Sport TV para tranquilizar o torcedor alvinegro que de maneira rápida disse eu tô de boa, eu só torci o tornozelo só, demonstrando pelo semblante dele que nada de mais grave aparentemente aconteceu. Em campo, o Jefinho acabou anotando um dos gols do seu time e compartilhou a jogada com ex-jogadores do Botafogo, como Dodô e Lúcio Flávio, que agora também é treinador da equipe B. Inclusive, o lance que originou toda a preocupação em torno do Jefinho ocorreu após um lançamento na área feito por Lúcio Flávio na direção do jovem atacante que se chocou com o goleiro adversário e foi imediatamente substituído com as dores. Sem grandes preocupações agora, o Jefinho deve realizar apenas o tratamento com gelo nas próximas semanas e se reapresentar junto ao restante do elenco profissional no dia 9, data marcada por Luiz Castro para o início oficial da pré-temporada de 2023. E é basicamente isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Antes de você fechar, não se esquece aqui que você tem que se inscrever no nosso canal, deixa aqui o sino das notificações ativado, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Passa lá no nosso site, você vai ter mais informações aqui. Você também acha a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto, um abraço. Valeu.